As notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2015, será divulgada nesta sexta-feira, dia 8. Na semana seguinte, os estudantes poderão usar as notas do exame para fazer inscrição para vagas em universidades públicas oferecidas através do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Veja como participar. O Sistema de Seleção Unificada começa a funcionar na próxima segunda-feira, dia 11, e o prazo vai até as 23 horas e 59 minutos do dia 14 de janeiro. O estudante pode se inscrever em até duas opções de vaga no site do próprio sistema. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 18 de janeiro, na página do SISU e nas instituições de ensino superior. As matrículas ocorrem nos dias 22, 25 e 26 de janeiro. Assim como na edição anterior, só haverá apenas uma chamada.